Puxa pessoal, daqui é a Terra, o nomezinho pessoal e desta vez é um blog bem sério em que eu preciso falar com vocês. Antes de mais, e já aqui no início deste blog, eu quero frisar bem que isto não é nenhum tipo de ataque, seja quem for, é apenas um desabafo, é digamos uma dúvida, algo que está preso em mim e eu neste vídeo o que quero é falar convosco e saber a vossa opinião, que é para saber se eu sou o único maluquinho ou não. Bem, e o que não leva a falar no vídeo de hoje pessoal, é os vídeos em alta, mais conhecido por tendências. Caso vocês não saibam, e eu vou-vos mostrar agora, sempre que vocês já vêm no YouTube, e neste caso eu estou num utilizador privado, a primeira aba que vos vai aparecer logo é os vídeos em alta, ou seja, os vídeos que estão em tendências em Portugal. E isso faz com que vocês ao abrirem o YouTube, podem ser redirecionados, ou seja, malvez vão em alta, pode-vos interessar o vídeo e vocês cliquem logo lá e vêm dizer a publicidade. E hoje quero falar sobre isso, porque há aqui uma coisa que eu tenho conversado com vários YouTubers, sejam colegas que costumam gravar comigo, sejam outros YouTubers lá de fora e até de Portugal, só que não costumo gravar, e todos nós temos uma pequeníssima dúvida, que achamos que faz sentido, mas ninguém fala. E é assim, vocês sabem que eu sempre fui muito sincero, estão um pouco cagando, ou se depois vão dar hate, ou se vão falar mal, mas eu tenho que falar. Existe algo muito estranho a decorrer no YouTube, já há muito tempo, com os vídeos em alta tendências, eu vou chamar tendências, pronto, que é os populares, normalmente. Existe algo muito, mas muito estranho. Eu em 5 anos de YouTube, em 5 anos de YouTube, com mais de 4 mil vídeos, mas 1 ou 2 vídeos entraram para o gen alta. Sabem em que posição? O gen alta vai até top 50. Os meus vídeos entraram em 48 e 47. Estranho? Sim, mas prontos, eu acabei por ignorar um pouco o assunto. Quero voltar a frisar outra vez que isto não é um ataque a ninguém, é apenas dúvidas minhas, é uma especulação minha e eu quero a vossa opinião. Se vocês virem neste momento ao YouTube e clicarem em alta, o que vos vai aparecer são sempre 50 vídeos no top. Simplesmente isso. Vão-os lá estar sempre 50 vídeos top alta. E antes de falar aqui um bocadinho sobre isto, eu quero falar sobre uma coisa que vocês sabem que muitos YouTubers portugueses nunca gostaram de mim, porque, seja por que razão seja a deles, mas nunca gostaram do Tiago Oski, percebem? E então é engraçado que nem eu, nem o pessoal que está no meu grupo entra no gen alta. E antes de eu vos dar alguns exemplos, nós vamos averiguar isso. Mais uma vez, repito, isto não é um ataque a ninguém, isto é uma especulação minha e algo que me tem sentido um bocado revoltado, pois vocês terem um vídeo nas tendências ajuda bastante o vosso canal. Muito! Em termos de views, em termos de pessoas novas no canal, ajuda mesmo muito, muito, muito. E então eu quero que vocês reparem comigo quem está sempre no gen alta, por alma de alguém. E lembrem-se que estes gen alta são os gen alta de Portugal. Vocês vão ver agora aí na imagem que no gen alta, e se vocês já estiverem atentos já há alguns tempos atrás, quem costuma sempre a parecer garantidamente é o Ant, o Sarcásio e o Dark Friend. Atenção, malta, não quero que vocês percebam isto mal, isto não é um ataque a ninguém, não tenho nada contra eles, nem contra o trabalho deles, mas tenho aqui dúvidas em alta, nos tendências. Eles, os três, estão sempre, seja um vídeo qualquer, mas eles têm lá sempre um vídeo deles em alta. É estranho, é estranho. Porquê? Eu vou-vos explicar o que é que quer dizer tendências. Tendências do YouTube, como o próprio YouTube diz, é criado pelo YouTube, o YouTube Trends, que é as tendências, é o destino das últimas tendências de vídeo, e tendências de vídeos no YouTube, e um recurso para uma visão diária do que está acontecendo no vídeo na web. Usando dados de visualização e agregando a sabedoria dos principais curadores do web, o YouTube Trends exibe vídeos populares em tempo real, e fornece um blog de tendências mais amplas que se envolvem na comunidade do YouTube. Agora aqui, está onde eu quero chegar. O que são vídeos de tendências? Vídeos de tendências são vídeos que se tornam populares, porque foram incorporados nos sites mais populares da web, e um número sincronico de pessoas visualizam o vídeo externamente, além de no YouTube. Então, sendo assim, pela lógica e pelo que está escrito, as YouTube Trends, ou seja, as tendências, é algo em que normalmente o vídeo é mais popular que o costume, e costuma ser visualizado também fora do YouTube, ou seja, veem no Facebook, um link partilhado, veem no Twitter, seja onde for. Até aí, tudo bem. Agora vou-vos dar aqui uns exemplos tão simples quanto... Como vocês podem ver aí, eu tenho aqui dois vídeos que bombaram, como nunca nada bomba no meu canal. O meu canal, a média, tem 30 mil a 50 mil vídeos por vídeo no dia. Portanto, o vídeo do Nunca Mais Volta Uma Fresta Assombrada, como o Voltei à Floresta Assombrada, ambos em 24 horas atingiram 120 mil visualizações. E adivinhem, não foram para origem alta, tirando o Voltei à Floresta que foi para 40 mil. Mas calma, não pensem que eu falo só por mim, que eu falo também pelos outros. Se olharmos para o canal do Jamie, normalmente as views dele andam entre as 30 e as 50 capas. Se vocês virem, entre as 30 e as 50. Às vezes desce um bocadinho, outras vezes vai um bocado mais. Houve um vídeo que rebentou completamente no canal dele, que no primeiro dia atingiu mais de 50 mil visualizações. Foi uma coisa muito rápida para o canal dele, que foi 10 tipos de jogadores 2 de CSGO. Adivinhem? Não entrou para origem alta. Agora, um dos maiores exemplos de sempre é humano-cêntrico. O humano-cêntrico, em norma, tem views nos seus vídeos de 10 a 25 mil. Ok? 10, 25 mil. Ele fez um vídeo que foi a verdade, em que ele falou bastantes coisas, não interessa o que é que falou, o que é que não falou, mas ele atingiu mais de 90 mil visualizações em um dia. E adivinhem? Não foi para as tendências. Ah, então vamos esquecer já de outro vídeo meu, que é o fim da minha relação, que eu fiz isso no dia 1 de Abril. O vídeo num dia teve 120 mil visualizações, ou seja, bastante popular naquele dia. E adivinhem? Não foi para as tendências. Temos também o exemplo da Miss Mushrooms, em que ela fez 10 coisas que não sabem a mim, Tattoo Escondida e Lingerie, em que no primeiro dia atingiu 110 mil views, coisa que a Cláudia normalmente tem views entre 5 mil a 15 mil. Atinge 100 mil num dia, e adivinhem? Não foi para as tendências. Temos o Red Weasel também. É interessante que os pequenos parece que são ignorados nesse aspecto, porque temos o Red Weasel também, que vocês podem ver que as views dele variam entre 1.000, 3.000, de vez em quando, 500, ou seja, tem views pequenas, digamos assim, mas de repente ele faz um Crossfire Challenge, que atinge 27 mil views, e adivinhem? Não vai para as tendências. E antes, e antes que me digam que não vai para as tendências, porque só tem 26 mil views, eu posso-vos apresentar aqui uns vídeos. Bem, temos aqui um homem apanhado de estar a afogar a mulher no Rio Agda, 3 dias atrás, 18 mil views. Está nas tendências. Por isso, logo por aí vemos que não é pelas views, mas sim pelo qual o vídeo está a ser tão popular naquele momento, naquele canal, percebem? Ou seja, são vídeos que merecem ir para as tendências, e acreditem. Não é por ser eu, nem é por ser eles, mas são sempre os mesmos que estão nas tendências. E as tendências ajudavam bastante. Eu posso-vos dizer que se um vídeo, neste caso, por exemplo, do Red Weasel, que foi este último youtuber que vimos, se fosse para as tendências, ele ganhava muita nova gente no canal, e era ótimo para ele. Era ótimo para qualquer um. Agora sim, eu vou ser o mais papo red possível. Gostam, gostam, não gostam, foda-se, ouçam. É a minha opinião. Eu tenho quase a certeza do que digo, e não sou só eu que penso isto, são também outros, mas as pessoas têm medo de falar. Eu não tenho medo de falar. Eu falo e foda-se. Gostam de ouvir, gostam, não gostam, foda-se. O que eu venho a reparar há bastante tempo das tendências é que existem pessoas que são escolhidas para ir para as tendências. E vocês dizem, isso é possível? Eu quero acreditar que não, ok? Eu quero acreditar que não, que o YouTube é algo mesmo direitinho e nada disto é escolhido, mas as tendências mostram-me o contrário. Isto porquê? Porque eu vejo lá sempre as mesmas pessoas. Ah, antes disso temos outro grande exemplo, que é o nosso amigo Nuna Gonia. Ele tem aqui um vídeo que fez com o Raminhos, por exemplo, em que bombou de mais 140 mil views, ok? Pessoal, 140 mil views, tipo, nossa senhora, 28 nos em alta. Porquê só nos 28? Porquê que não está lá mais assim? Agora vamos ao que interessa. O top 14 tendências. É este que vocês estão a ver. É isto que aparece quando vocês abrem as tendências e é estes os vídeos que vocês veem logo assim de frente. Quem é que vocês veem logo lá? Quem? Falem comigo. Quem? Want? Sarcásio? Window? Ou velha nega? E um vídeo do Dark, também de há 6 dias atrás. Está aqui. Coincidências? Eu acho que não. Eu vou falar do que eu sei. Vocês sabem que esses youtubers juntaram-se numa casa, é verdade. E com todo o respeito, eu já disse, eu não estou a atacar ninguém, caralho. Eu só acho estranho. Só acho estranho. Com todo o respeito, porque é que o velha nega e o window nunca apareciam no gen alta? Ok? Eles não apareciam nas tendências. Era raro. Se apareciam, eram em números tipo 40 e tal. Mas de repente começam a aparecer no top 15 de tendências. De repente. Isto agora é certo. Escrevam o que eu vos digo. Eu não sei se vocês já andam a ver isso há alguns dias ou não. Eu já ando a ver isto há meses. E todas, todas, todas as vezes que as tendências mudam, está lá sempre um vídeo. Seja do Sarcásio, seja do Wormed, seja do Dark. Mais uma vez repito, isto não é um ataque a ninguém. É a minha especulação. Penso que isto seja algo que está a ser manipulado. É uma opinião. E eu quero a vossa opinião. E eu já reparo há meses que o Sarcásio tem sempre lá um vídeo, com o Anto tem sempre lá um vídeo e com o Dark tem sempre lá um vídeo. Se vocês repararem, nos vídeos em alta, eles estão lá sempre, os três. Sempre. E desde que houve aquela casa de junção de youtubers, é engraçado que toda a gente aparece no Gen Alta daquela casa. Toda a gente. Sarcásio, o Anto, o Dark, o Indô, a Ovelha Niga, o Gato Galáctico e até o Nuno Moura já esteve, só que depois saiu logo do Gen Alta. Coincidências, amigos. Será que é coincidências, amigos? Eu não quero atirar pedras a ninguém, não quero atacar ninguém, quero a vossa opinião. Só isso. Pá, é assim, eu sei que este vídeo pode causar polémica e não sei o quê, mas eu não gosto de ficar calado e espero que estes youtubers que eu referi o nome respeitem a minha opinião porque é uma opinião, ok? É uma opinião. Nada disto que eu digo pode ser certo. É uma opinião, é uma especulação. Não sou só eu que penso assim, mas fui eu que dei a cara, percebem? No meu grupo de youtubers todos pensamos assim, há outros youtubers de fora que também pensam assim porque eu já conversei com eles sobre isso, mas ninguém fala porque não gostam de arranjar problemas. Eu estou um pouco cagando se arranjo problemas ou não. É a minha opinião, tenho direito a expressá-la e resta a vocês aceitarem positivamente ou negativamente. Porque é assim, vocês não fazem a noção, vocês não têm a mínima noção o quanto é bom vocês terem um vídeo nas tendências. Agora imagine se vocês tiverem sempre, sempre, sempre um vídeo nas tendências. Vocês estão a crescer à pala do vosso trabalho e do vosso vídeo de se tornar popular ou estão a crescer à pala de se estar nas tendências? Porque eu já cá trabalho há 5 anos, malta, ok? E digo-vos, é muito mais difícil fazer uma gameplay do que fazer um vídeo a dizer que encontrei uma porta secreta em casa ou a tirar-me para a piscina, ok? Eu sei que vocês gostam de ver essas coisas, eu compreendo e eu não estou a criticar. Não se esqueçam disso, eu não estou a criticar. mas há muita coisa que merece para as tendências e que não vai porque parece que as tendências são escolhidas. É a minha opinião, Zés. Já vos mostrei as imagens, já vos mostrei tudo direitinho, não quero prolongar muito mais o vídeo. Espero que a maior parte de vocês tenham a cabeça suficiente para aceitar a minha opinião porque é uma opinião, é uma especulação e acreditem que só não houve mais malta a falar disto porque têm medo por causa de eles terem milhões de zoos e não sei o que é. Não há que ter medo, malta. A vida são dois dias e nós temos que falar tudo o que acharmos que devemos falar. Eu tinha aqui já isto guardado há muito tempo. Muitas vezes falava no Skype com o pessoal como é que é possível? Estão sempre nas tendências e não sei o que é. E há muitas especulações de que é como está nas tendências. Muita gente diz que é, por exemplo, de eles meterem vídeos de três em três dias e o vídeo bombar. Ok, eu até poderia compreender se o Ant não metesse vídeos todos os dias. O Ant mete vídeos todos os dias, não então está lá sempre para um vídeo do Ant, ok? Não há forma de vocês colocarem diretamente o vosso vídeo nas tendências a não ser que talvez tenham um pequeno conhecimento lá. Pá! É a única coisa que eu vejo é um conhecimento lá porque é assim, é muito estranho, muito estranho mesmo os vídeos desses, sempre os mesmos youtubers irem para as tendências. É estranho, malta. E acreditem que isso ajuda muito. Muito. eu tenho noção que se, por exemplo, o Hit ou o Legend Boy ou o Ruan X ou o Jamie Drake ou o Red Weasel ou o Alvini Bruno Mota seja quem for se tivesse um vídeo em alta ia ajudar demais o canal e incluir a vida deles. Porque eles têm vídeos seja youtubers pequenos ou grandes eles têm vídeos que se tornam virais no canal dele. Se um vídeo no canal dele normalmente tem 10 mil 10 mil 10 mil 10 mil de repente há um vídeo que tem 40 mil num dia esse vídeo deveria ir para as tendências porque lá está é as tendências é o que está popular naquele momento é algo que bombou como não costuma bombar isso é as tendências agora ir sempre as mesmas pessoas para as tendências custa-me acreditar eu e não sou só eu é muita mais gente com quem já falei custa-nos acreditar muito que vá todos os dias para as tendências está lá sempre os mesmos por alma que sim porque todos os vídeos são populares malta come on acho que nenhum de nós nasceu ontem acho que temos todos cabecinha-te a pensar mais uma vez eu quero referir que isto não é um ataque a ninguém é a minha opinião precisava de ser falada e eu também preciso da vossa opinião e não quero que há bocas de merda porque isso vai tudo eliminado e tudo bloqueado ok quero comentários com tronco cabeça-membros não quero merda ok malta quero que vocês comentem ok quero que agatibam os likes e deslikes deste vídeo mas quero que vocês comentem com uma opinião construtiva se acham que eu tenho razão ou se acham que eu não tenho razão porque eu posso estar errado mas se eu estiver errado também somos muito a estar errados porque é assim malta está na cara ok está na cara são sempre os mesmos é tão simples quanto isso e reparem que são sempre os mesmos em lugares top percebem tipo é que o top 15 top 14 das tendências é o que aparece na primeira página percebem ou seja estarem sempre lá os mesmos ainda para mais sempre nesse top 14 é muito estranho mais uma vez peço desculpa a todos os youtubers que referi o nome isto não é um ataque contra vocês ok é apenas uma especulação minha uma opinião minha e eu espero que vocês a respeitem porque eu sei que eles vão ouvir de certeza absoluta espero que vocês respeitem a minha opinião é uma opinião apenas se quiserem falar comigo vocês sabem como fazê-lo e continuem keep up pessoal espero que vocês tenham gostado deste vídeo precisava mesmo de falar disto precisava mesmo porque isto já não andava a foder a cabeça e espero que entendam o meu lado porque se ninguém falar tudo vai continuar sempre a mesma merda e provavelmente isto vai continuar sempre igual os mesmos sempre para as tendências e os pequenos que têm vidas virais e o caralho que se fodam não é? porque a vida é mesmo assim a vida é fudida é ser fudido é ser fudido ou fuder os outros basicamente é isso mas vá pessoal espero que vocês tenham gostado não se preocupem com nada isto afeta o canal nós vamos continuar aqui em grande infelizmente o YouTube agora está a dar muito pouco dinheiro é verdade e torna-se difícil o vídeo já dá 2 euros e 3 vocês sabem que a maior parte dos anunciantes saíram e depois mais destas coisas percebem? é muita coisa que começa a tornar o YouTube complicado complicado mas pronto desde já obrigado a outros pelo feedback que têm dado desde a mudança do canal isto está a bombar para caraças espero que vocês tenham compreendido o sentido do vídeo nada disto é um ataque é apenas uma especulação minha uma ideia minha uma opinião minha que deve ser partilhada convosco também para muitos de vocês se calhar têm a mesma opinião só que nunca falaram fiquem bem pessoal até logo e fui